MÚSICA 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 Ela só tem 15 anos e só gostando de ouvir A mamãe é percebida que ela tá sem comprometida Adorecendo o chapequinha da família toda O bagulho tá novinha só pra nós de toda A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Não tem nada que eu for a nenhuma e só conta pra casa quando eu queria Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar O rapaz de cachorro piranha do meu maniago ele vai te botar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Toma maconha pra filha da puta só pra noite toda ela poder sentar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar